Olá, escritor! Hoje eu vou te fazer o melhor convite que eu já fiz aqui no Carreira Literária. Antes do ano acabar, eu organizei uma imersão para os autores estarem comigo e traçarem as suas estratégias para viver de escrita na prática. Uma consultoria pela qual eu não cobraria menos de mil reais em um evento gratuito. É exatamente isso. Eu vou oferecer uma imersão 0800, cujo objetivo é te dar um verdadeiro mapa para consolidar uma carreira literária e viver de escrever no Brasil. Ao final dessa imersão, eu vou abrir também vagas para a minha formação Escritor Profissional 4.0 por um valor promocional. Nesse curso, eu te pego pela mão e vou te guiando passo a passo para que a sua travessia seja mais fluida e você chegue no lugar que deseja mais rápido e com mais confiança. Mas caso no final da imersão você não queira ou não possa se inscrever na formação, eu te garanto que você vai ter aprendido o que curso nenhum disponível no mercado te ensinou. E vai ter para sempre esse guia com você para ter clareza dos caminhos que estão abertos para se viver de escrever no Brasil hoje. Se tem algo que eu posso afirmar com certeza, é que o maior problema dos escritores hoje não é a falta de possibilidades, e sim o excesso delas e a ausência de clareza de que caminho seguir. Se até 15, 10 anos atrás, quando eu iniciei minha trajetória no mercado editorial, o grande problema era a falta de editoras e de espaços para escritores totalmente desconhecidos mostrarem seu talento, Hoje, esses espaços existem de sobra. Além dos grandes grupos editoriais que todo mundo conhece, existem pelo menos 100 pequenas editoras que não cobram um centavo e que estão dispostas a investir em novos autores. A minha editora, 8,5, é um exemplo. E existem pelo menos outras 100 editoras e a gente vai falar delas durante a imersão. Já se você não quer ter que esperar pela resposta de uma editora e se quer ter mais independência no processo, eu vou te mostrar como traçar uma estratégia de publicação pela Amazon KDP ou pelo iPad. Porque só publicar, largar o seu texto lá e esperar os leitores caírem do céu não vai adiantar. Existe ainda a possibilidade de um financiamento coletivo, de ter a sua obra aprovada em um edital, de ser um produtor executivo do seu próprio livro, pagando pela publicação e contratando uma agência para fazer o seu plano de marketing, ou até mesmo colocar suas habilidades de escrita para te rentabilizar e você poder viver de literatura. Oportunidade, como eu disse, não falta. O que falta é clareza e estratégia para saber qual desses caminhos combina mais com seus objetivos, sua personalidade, condições financeiras e que estratégias seguir para você chegar onde você quer. É muita coisa para pensar e para decidir e por isso uma imersão. Então anota, no dia 5 de dezembro, domingo, nós vamos começar às 18 horas, horário de Brasília, e não tem hora para acabar. Pode ser que dure 3 horas, 4 horas, inclusive está programado um break, um chá, um café, um vinho, o que você preferir para recarregar as energias. Como eu já disse, é 100% online gratuito. Mas, sobretudo, é para quem está muito afim e sabe que construir um lugar no mercado como escritor demanda paixão e muito trabalho. Se você acha que 4 horas é muito tempo para você se dedicar ao seu sonho, de verdade, não faça a sua inscrição. A ideia de uma imersão foi justamente essa, poder filtrar quem está indeciso de quem quer realmente. O convite está feito, é só você se inscrever lá em cima que vai receber um aviso de confirmação e um e-mail com todas as informações sobre o evento e um link para um grupo fechado no WhatsApp, onde eu vou disponibilizar material de apoio da imersão e o link da transmissão. Você pode ficar tranquilo, que o grupo vai ficar fechado e você não vai ficar recebendo mensagem toda hora, nada disso. Ok? Esse é o meu convite. Eu espero você no dia 5. Um beijo grande e até lá. Tchau. Tchau.